Gente, estou no Walmart e sabe o que eu estou olhando? As curiosidades daqui? Os produtos de limpeza, né? E sabe o que eles lançaram agora? Olha só o Windex. A gente tem aqui esse Windex próprio para dar brilho em vidro, né? Isso aqui já existe há muito tempo. Tem esse meio que recente com amônia misturado. E para minha surpresa, veio agora o Windex com vinagre. Eu uso vinagre para fazer limpeza lá em casa. Eu vou levar esse aqui como curiosidade. Mas eu não vou trocar, tá? Não vou trocar o meu vinagre por nada. Olha só esse corredor. Os lencinhos que eu já mostrei para vocês. Tem muitas marcas. Tem até essas marcas aqui. Total Clean. O 7th Generation e o Meyers, eles são mais a favor do meio ambiente, sabe? Então não degrada o meio ambiente. E próprio para garamito. Tem aqui próprio para madeira. Não curto muito não. No começo, quando eu não conhecia, eu queria comprar um produto para cada coisa. Aqui é para desinfetante. Esponjinha aqui é muito boa. Olha, a esponjinha está R$ 8,49. R$ 2,99. O Lazo, que é muito bom. R$ 1,89. Para a cozinha. Isso aqui para R$ 2,39. Para a banheira. Eles mostram o antes e o depois. Claro que a gente não acredita em tudo. Isso aqui é como se fosse o... Sapolio. Está R$ 1,69. Sapolio líquido. Isso aqui é para aquelas geladeiras... Cinza daquele... De steel. Como é que é o nome? Daqui a pouco eu lembro. Ai, gente. Esqueci. É... R$ 1,99. Essa linha aqui. Aqui vem dois. Está R$ 3,79. Aqui embaixo o Clorox. R$ 3,29. O Lazo também é uma marca muito conhecida aqui. A gente bota na privada. Naqueles cantinhos. Está R$ 3,49. Aqui tem umas escovinhas. Para limpar a privada. R$ 3,69. O gel. Aqueles que também tem no Brasil. R$ 3,59,4. Olha. A pistolinha. Com peróxido de hidrogênio. R$ 3,59. Ah, e tem esse aqui que pendura também. Está R$ 1,99. Então, a variedade é muito grande. Você fica louca. Então, para simplificar... Eu uso o vinagre. Eu já tinha mostrado o Sniffer. Que é muito bom para tirar poeira. E aqui vem os refios. R$ 11,99. Esse aqui também é muito bom, gente. Vende o cabo aqui. E você... Você vai comprando a toalhinha. Que ela vem umedecida e limpa muito bem. Qualquer tipo de piso. Azulejo, madeira. Esse outro aqui eu não sei o que é. Essa esponja aqui. R$ 4,99. Vem R$ 6. Aquela que não arranha. Tem da amarelinha também. Ó. R$ 1,99. Essa aqui R$ 1,69. Tem as escovinhas. Para lavar a pia. Para lavar... Até a pia do banheiro. A pia da cozinha. R$ 2,49. Aqui está mais... Aqui é R$ 3,29. Depende do... Do formato. E aqui é de escola. Descola e você coloca outra. R$ 3,29. Ah. Isso aqui, gente. É muito bom. Tem aí também, né? Tá. R$ 1,99. Vem com três. Eu vou até levar. Que só tem um lá em casa. É melhor do que bombril. A buchinha de aço. Dura e uma maravilha. Eu vou mostrando para vocês as curiosidades. Aqui é a linha de detergente para lavar louça. O preço aqui, gente, varia. Palma Olive, por exemplo. R$ 1,99. Tem... R$ 590 ml. R$ 1,99. Esse é o mais em conta aqui. Tem esse aqui... É... Puro e limpo. Sem cheiro. R$ 2,99. E esse aqui, lavanda com eucalipto. R$ 2,99. Ivory, R$ 2,69. Dish and Soap, R$ 1,99. Também o Down. É um carinho. R$ 3,49. Essa marca aqui é R$ 1,99. E se você quiser também, tem esses aqui grandes. Que se você fizer a conta, às vezes até vale a pena. Aqui está R$ 4,49. Eu gosto de Walmart. Ah, desculpa. Eu estou na Target. O Ride. Esse aqui é o Freezy. Dá R$ 4,99. Isso aqui... Esse aqui... De qualquer marca, né? Aqui atrás. Para você colocar no carro, às vezes quebra. Quebrando, eu ainda uso o que vem dentro. Eu coloco... Eu posso colocar no aspirador de pó. Eu posso colocar na bolinha para secar a roupa. Posso botar em vários lugares. Eu não descarto. O que é isso aqui, gente? Será que é para enfiar em algum lugar? Difusor? Mas eu não sei se tem que enfiar em alguma máquina. Não sei. Deixar quieto aqui. R$ 3,99. Esse aqui eu comprei uma vez. Está R$ 3,79. Não foi dessa marca, não. Você abre, né? E sai o odor pelos seus furinhos aqui. Nessas bolinhas aqui, ó. Essa é de lavanda. Tem outras marcas, outros aromas. E aqui, R$ 0,99. Não sei se vocês conhecem. Bicarbonato de sódio. Você coloca na geladeira para tirar o mau cheiro. Dá para você fazer isso em casa. Ah, esse aqui é o que eu uso. De lavanda. Mas meu marido gostou mais desse aqui. A gente coloca na casa. E fica sempre com uma casinha com cheirinho bom. Tupperware. Também temos tupperware. Olha. Nossa, R$ 12. Vem R$ 12. Está R$ 3,99. Aqui, R$ 4,99. Esses de plástico, gente, eu não gosto. Fica com cheiro. Tem esse aqui. Que está sem preço. Eu não sei onde é que está. De R$ 2,99. Esse aqui, R$ 8,99. Vários tamanhos. Vamos ver o que tem mais. Aqui, ó. Aqui são os de vidro. Achei. Não. Esse aqui é de plástico ainda. O vidro é cá embaixo. Vamos ver quanto é que está. R$ 5,89. Esse aqui é o mesmo tamanho. R$ 5,89. R$ 5,29. R$ 4,29. É. Está salgadinho. Ah, esse aqui, ó. Próprio para você levar um almocinho. Coloca uma frutinha aqui. R$ 5,99. Mas é de plástico. Esse, essa Target aqui, tem coisas mais variadas do que o Walmart. Vem mais. Vamos ver o que tem aqui. Olha aqui os sacos de lixo. Esse aqui é só para você colocar lixo para reciclar. Vem 45 sacos, R$ 7,69. A gente recicla, mas tem muita gente que não recicla não, para ser sincera. Tem esse daqui que não deixa o lixo ficar com cheiro. Em torno de R$ 10. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem uns que são muito finos, gente. E fura mesmo. Mas a maioria é a qualidade razoável. Se você for numa loja de R$ 1,00, por exemplo, você vê realmente uns sacos assim que rasgam mesmo. A gente já comprou uma vez e rasgou. Não valeu a pena, não. E aqui tem muita variedade, né? Saco reforçado e variando um preço. Aí você consegue comprar por um preço legal. Assim, olha, esse vem R$ 120,13,99. Esse que eu acabei comprando, porque o nosso já tinha acabado. E é para colocar bastante lixo. Você vê aí o nome. É strong, quer dizer, forte. E vem uns com lacinho, outros sem lacinho. O laço ajuda bastante, né? Na hora de fechar, pra você não sujar suas mãos. Aqui, gente, a parte pra cães tem bastante coisa. São dois corredores só para cães. E tem outro para gatos. Esses potinhos aqui, eu vi, eu achei muito bonitinho. De madeira. Tem dois tipos. Esse aqui tá R$ 24,99. Não tinha desconto. Às vezes aparece desconto. Esse R$ 14,99, como vocês podem ver. Esse aqui é um joguinho americano para você colocar a comida em cima, para não cair no chão, né? Você consegue lavar e limpar direitinho. Esse aqui é de cerâmica, gente. R$ 9,99. Esse de cima também. Tudo de cerâmica, de qualidade. Se você bota uma comida pastosa, dá pra lavar tranquilo e não suja muito. Não é aquele plástico, né? Que fica agarrando a comida. Aqui as caminhas. Eu achei um preço mais salgadinho. Você acha na internet por um preço melhor. R$ 39,00. Mas é muito bom. A qualidade é muito boa. Eu passei a mão em todos. E vi a costura também muito boa. Esse R$ 19,99. E o do lado, gente, eu não consegui descobrir, assim. Não vi dois tamanhos, não. Aí fiquei, assim, sem entender. Voltei ali pra tentar ler os códigos. Eu acabei não entendendo ali o que que era. E tem essa cama grandona pros cães de grande porte. E o preço está, vamos lá ver, que eu esqueci. Deixa eu ver. R$ 49,99, gente. Aqui estamos mostrando aqueles saquinhos pra colher o número dois deles. Produtos de limpeza. O outro corredor. Muitos brinquedos. Muito petiscos. Vamos aproveitar e dar uma passeada. Muitos brinquedos. 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 Gente, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Porque ficou muito grande E a próxima parte vai seguir já já Espero que vocês gostem Beijos